Cadê os warshipeiros de plantão aí? Cadê? Vocês que fazem um warship, a gente sempre traz aqui e faz sucesso É teclado de warship, né? Aqueles pianos com pads, tá? Mas eu trouxe algo diferente hoje pra você pra incrementar isso aí tudo, uma guitarra chamada Solaris GTR Cara, ela não fala disso no site nem nada, mas cara, eu vou rolar um pouquinho aqui e você tire suas conclusões, beleza? Eu vou rolar ela aqui pra ouvir, pra você dar uma ouvidinha, hein? Só se liga nesse som Ó, muito chique, né? Esse é um dos timbres, tá? São, na verdade, são seis timbres, seis timbres pra guitarra, tá? Esse é um deles, tem outro muito bom também, que é esse mesmo timbre assim, mas só que com drivezinho Cara, é timbre mesmo, não só pra warship, tá? Você pode usar em pop, trap, rap, vai funcionar muito bem Se você quer um som espacial, um som grandão, cara, isso aí, acho que já valia você curtir, beleza? Eu peço pra você verificar a sua inscrição no canal, beleza? Ativa o sininho pra receber as próximas notificações Isso é muito importante pra gente, que você deixe seu comentário Pra que você, pras pessoas, ter acesso a esse conteúdo gratuito, beleza? Então, aperta o cinto e vem comigo, que hoje vai ser muito legal, bora! Alô, navegantes das produções musicais, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo joia Eu sou o Ed Bento, aqui do canal e site Produção Musical Fácil Porque sim, somos um site de suporte a você que não está com monetário ativo pra comprar software Plugin, a gente sabe que isso é muito caro, mas a gente já está há anos juntando isso Pra você que chegou agora, ter acesso a isso São mais de 300 aulas, são mais de centenas de plugins, de instrumentos virtuais, tá? Tudo à disposição, a gente vai lá fazer o download e você vai ver como funciona tudo isso, tá? E você que quer produzir profissionalmente, de maneira digna, tá? De fazer, pô, vou fazer o negócio em casa e vai ficar bonito Curso Conceito Mix vai te ensinar como fazer isso, tá? Sem pretensão, ah, eu vou te ensinar Não, eu vou te passar as ferramentas que eu utilizo Se funciona comigo, se você vê os vídeos, gosta da linguagem, gosta da sonoridade E gosta como soa, isso vai estar à sua mão Porque as técnicas que eu utilizo, que eu uso, é as que estão no curso, tá? Por isso se chama Conceito Mix Porque eu tenho um conceito de visualização do estudo do áudio Que eu estudei, funcionou pra mim e eu montei isso pra vocês terem acesso também, tá bom? Então, são nove módulos, vinte e cinco horas de conteúdo É um conteúdo muito completo, tá? Desde as três esferas da produção Que é produção musical, mixagem e masterização Ou seja, você é leigo, não tem nada, não tem down, não tem nada Só tem o computador, boa vontade e o curso Você vai dar conta do serviço, beleza? Mais o site de suporte, cadê? Bom, beleza? E você que quer mixar o seu som, tá? Que já tem o seu som gravado Que já sabe produzir o acompanhamento Grava você, grava o violão Ou os músicos da sua banda Mas não fica boa a mixagem Não fica, não adianta Enquanto você não tiver algum conhecimentozinho Você pode melhorar Mas fica bom o resultado, assim Pra gente pôr e as pessoas ouvir e falar Nossa, velho, são zero massa Pra isso aí precisa de um conhecimento Quer aprender isso? Manda pra mim Eu faço a sua mixagem, a sua masterização E depois faço uma mentoria de uma hora Mais de uma hora Porque pra explicar mix e master é mais de uma hora E colocando tudo isso na sua mão, tá? Te faço um vídeo Qualidade de vídeo, qualidade de áudio E também os plugins pra vídeo de instalação Só não aprende se não quer, beleza? Vamos pro nosso vídeo baixar a guitarra Para os worshipeiros de plantão, bora? Meu amigo, minha amiga Na descrição desse vídeo tem o link, tá? Site Produção Musical Fácil para Download Clicou lá Você vai cair aqui no home, tá? Se você quiser saber mais sobre conceito mix Aqui nesse vídeo Um ad mais gordo de algum tempo atrás Tá te explicando aqui de como fazer Tá? Como acessar, como ver O que realmente mostra no curso Mas é muita coisa, tá? Beleza? Se você quer aulas, tá? Se você tá sem o monetário ativo, cara Sem uma verba aí Aqui em aulas, ó Beleza? Você faz sua busca aqui, ó Procura o que você quiser E você vai achar Aqui em Downloads Você vai ter instrumentos para contact, tá? Alguns meus Alguns de algumas empresas Esses maiores são os mais novos, tá? Beleza? Eu peço que você lê aqui, ó Com atenção Para você poder colaborar com o site Sem dar dinheiro Tá ligado? É só com algumas ações E poder levar esse material para mais pessoas E hoje o que interessa para nós É plugins grátis Cliquei lá em plugins grátis Logo aqui de cara A gente tem uma prateleira Com vários VSTs, tá? Ó São instrumentos virtuais gratuitos Para você aí, tá? A gente tem aqui, ó Guitarra Solares Olha ela aqui, ó Beleza? Vou clicar nela A gente já vai para a página de videoaula A gente vai lá embaixo Tá? Vai passar tudo aqui, ó Clique aqui para Downloads Vou clicar sem pegadinha A gente cai no Mediafire Clicou no azul Já faz o Downloads Na hora que ele terminar o Downloads A gente leva para de trabalho E vamos fazer a instalação Estou aqui na minha área de trabalho Já com o Solaris GTR Do jeito que você vai baixar aí, tá? Que é compactado e Winrar Então vai na página da Winrar Atualize o Winrar para não ter problema Cliquei com o botão direito Extrair aqui E ele vai extrair essas duas pastas Aqui, ó Tá? Compactadas, ó O Mac e o Windows Tá? Mac Eu não sei como instalar Tá? Mas eu já fiz esse corre para você Você tem a versão Mac para instalar E você dá seus pulos Você que tem o Windows Vem comigo Clica com o botão direito Na versão Win Extrair aqui E ele vai extrair essa pasta aqui, ó Solaris GTR Beleza? E a gente tem o instalador Aqui, ó Vou dar dois cliques no Installer Né? Que é o instalador do menino A gente vai clicar assim Na mensagem que vai aparecer aí Meu caro E a gente vai dar início aqui Dá um zoom Boa! Vou dar Next Tá? Aqui você pode escolher o VST3 O VST3 é mais novo O VST é mais antigo É uma tecnologia mais antiga Mas funciona igual Tá? Vou dar Next Igrave, né? Aceito os termos Next Aqui Né? Diz colocar o C Programo Files Como Files VST3 Toda Dá ou lê essa pasta Tá? Se a sua não lê Tem um vídeo aqui no canal Explicando como fazer isso Tá? Pelo menos no Reaper Beleza? Como criar a pastinha lá Enfim Vou dar Next E Start Ele vai instalar O meu vai dar errado Porque eu já tô com o Reaper aberto lá Tá? Então eu vou fechar ele Você clicando aí Terminando a instalação Beleza? Você já vai dar tudo certo Vamos lá no Reaper Fazer um barulho Que é o que importa Beleza, meus amigos Tô aqui com o meu Solaris já Beleza? Insertado aqui, ó Bonita, né? Quando você insertar ele Ele vai vir assim, ó Com o desenho da guitarrinha É uma guitarra semi-acústica Que tem captadores Mas ela é oca por dentro Então ela tem uma sonoridade diferente Ela tem um corpo melhor Usada muito por músicos de jazz Elvis Presley usou Né? Essa galera aí Também tem músicos de hoje Que usam também Tá? Então tem um som muito legal Vou clicar no Start E a gente abre aqui, tá? São seis timbres, ó O primeiro é o Blue Horizon Beleza? Vou abrir aqui Do jeito que ele vem Vou resetar Né? Pro versão de fábrica Pra gente poder ver De como a gente vai ajustar Né? Conforme você toca aí Direitinho Pra você conseguir um som bem legalzinho Que às vezes Se você põe muito delay Muito reverb Pode parecer embolado Então é legal A gente ter um som De worship Pra você fazer Mas desembolado Bonito Pra se entender Pra não ficar muito ambiente Né? Beleza? Então a gente tem aqui Do lado esquerdo O nosso O nosso ataque Decay Sustain Release Né? Quem aqui do canal já sabe O ataque É essa primeira entrada Aqui, ó Da onde pega a nota O Decay É o pico dessa nota Tá? Até onde ele vai Se você quer esse pico alto Ou baixo O Sustain É essa parte aqui, ó Em que sustenta a nota, né? E o Release É o finalzinho Tá? Se você fazer Fazer uma coisa mais rápida Diminuir o Release E vai fazer com que Fique menos embolado Tá? Então você tem aí O ataque da nota E o Sustain Direitinho Aqui do lado direito Volume Pan Afinação, né? Que é o Tune E o Cut-Off Que é escolher aqui O Equalizador de Agudo Ou de Grave Né? Se você quiser cortar Grave ou Agudo Ou deixar sem nenhum Tá? Aqui a gente tem as modulações Que é Que são Que pode ser aquela Oscilação de De Trêmulo, né? Ou pode ser De Pan Esquerda e Direita O Trêmulo é Vai e Volta Pan Esquerda e Direita, né? Então você tem o Pit Que é a afinação Dá leve desafinação Né? Então você pode escolher Isso aqui Pra você ativar O seu som aí A gente tem Corus A gente tem Reverb A gente tem Distorção Que é o Drivezinho Né? Bem legal Tá? E a gente tem Delay Né? Então sem muita coisa Vamos lá Vamos resetar aqui De novo Pra ele voltar De fábrica Coloquei ele Abri o Blue Horizon Ele vai vir Desse jeito Aqui, ó Vamos ouvir Mas muito legal É muito legal A guitarra dessa E já entra Um pedizão Né? Bem grandão Assim Dá um ambiente Muito legal Sem muita coisa Né? Porque tem um Tem delay Reverb Então dá aquela sensação De som grande Tá? Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Eu vou ativar aqui Pra ele tocar direto Beleza? Ativar o verdinho E a gente faz Essa seleção Quando ele chega Lá no fim Ele começa de novo Se você não sabia Dessa, ó Ele toca direto Você tem que ativar O verdinho Aqui, ó Que é o Repeat Aí ele fica Tocando aí direto Eu vou dar Uma mixada Aqui Como se fosse Eu usando Beleza? Pra gente ver Como eu ia resolver Isso daqui Vamos lá E o delay Tem um distortion Eu não vou usar o distortion É um chorus Também não Aqui do square Que legal Opa Ficou bem interessante Porque ficou Esquerdo e direito Ora a nota bate Do lado direito Ora bate Do lado esquerdo Que a gente Acertar a modulação Legal Então esse timbre Aqui, ó Esse padrão aqui Pra mim Já estaria legal Aí depende De como você Tá tocando Porque a gente Olha o mid Aqui A gente tá vendo Que tem um volume Que não tá tocando No máximo E nem no fraco Ele tem uma média E ele tem um Ele sobe e desce Ele é mais alto Tem uma expressão E desce Isso que dá naturalidade Então se você toca Assim também Vai ficar bem parecido Com isso daqui Então esse seria Um timbrezinho Que eu usaria Vamos para os próximos Vamos Cloud Drifter Olha o que tem O drivezinho Que legal Massa, né Massa, né Tá vendo como o sustain Limpa o som Só o sustain Se eu tirar o sustain Fica bem limpinho, né Eu vou colocar o sustain Ele meio que vai embolando Ele dá material Com o reverb, né Vou aumentar o release O som fica maior Mais longo Tira o release Ele não embola Uma nota com a outra Aumenta o release Aqui deu para entender Bem como funciona Então o pessoal Não entende direito Como funciona Mas é isso Com esse ataque Decay, sustain, release Você limpa o som, né É onde a gente trabalha Na nota sonora Ali mesmo, né Beleza Vamos para o próximo O Dream Glide Vamos lá Dream Glide Reverse, né É um reverse Bem legal Echo Wave Pura distorção Com o código Só Fica meio sujo É legal também A proposta ETHEROL SIX Som de água Ele perde a nota Em si É legal também Um som aguado Que é um som aguado É um som aguado Golden Glow Sem o delay Vamos ver Olha que bonitinho Reverb Uma dica para o reverb Não embolar Eu já ia esquecendo Para dar para você Um T-wide Widget Widget É o tamanho do reverb No som O som ele está tocando aqui No meio, né Mesmo se for estéreo Ele soa como se fosse no meio Se você bota o widget O reverb Bem abertão Ele vai pegar todo o seu fone Do lado direito Do lado esquerdo E o meio Se você diminui esse mix E deixa no meio 50% Ele não vai vir Tanto para a esquerda E nem para a direita Ou seja Se tiver outros instrumentos Ou alguma coisa assim Você vai ouvir ele Mas o reverb Não vai embolar Porque você deixa O reverb centralizado Ele está bem no cantinho Agora o reverb Não é o som O reverb Eu vou fechar ele um pouco Você vê que o reverb Soa mais no meio Isso é uma coisa Que ajuda muito Na mix De você limpar Principalmente quando tiver Muitos instrumentos Ou até ao vivo Para não ter aquela sobra Você bota lá Às vezes tem o som estéreo No lugar que você vai tocar Você está falando de worship Vai tocar em uma igreja Tem o som estéreo Muito legal Então você fecha o mix Ali Se fosse um mono Só uma caixona Usa ampli Aí você tem que fechar mesmo Porque senão vai embolar tudo Mas se tiver estéreo Você pode abrir Mais um pouquinho Para usar esse lance Do estéreo Aqui O pan Para você usar O negócio De esquerda e direita Então preste atenção Quando você for tocar No lugar onde o som é estéreo Você pode Tem as ferramentas Na mão Para fazer isso E saber usar Essa foi a dica de hoje Eu queria que você comentasse Deixasse sua curtida Para ajudar no engajamento Isso é muito importante Para que o nosso canal cresça E esse material gratuito Chegue a mais pessoas Beleza? E você que ficou Até aqui comigo Um grande abraço Do seu coração Valeu Tchau 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 Tchau